Eu quero ouvir o Pancadão agora Você gravou o que ela disse aí? É, o que é o Pancadão? Essa música é de malandro não, bola Ronald Cidês Eu quero o Pancadão Pancadão Eu quero o Pancadão 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 Desca a raba Ronald Cidês Desca a raba Eu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Botando o tchucas jogada no chão É, o menino lá do perigoso verde Deixa tua raba descer Deixa tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve nos sapatinhos Deixa tua raba descer Deixa tua raba subir E...